Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse termo antes, quem aqui já sabe o que é a transformação digital? Foi ali, aqui tem um, três, quatro, e daí um foi até um pedacinho e voltou, era o talvez, então a gente pode considerar o talvez também. Bom, então a minha proposta aqui é falar então da transformação digital, eu acho que de ponta a ponta, que é tanto dos bytes, a experiência do consumidor. E para quem quiser conversar, que achar interessante a minha palestra e etc., ou que até quiser me xingar, pode me seguir aqui nas minhas redes sociais, né? Twitter, Cintia Zanoni, LinkedIn, Cintia Zanoni. E eu tenho um canal também no YouTube, tá? Que é WhoMakersCode, que é o canal da minha comunidade, que é uma comunidade focada para o desenvolvimento de mulheres na área de tecnologia, tá? Ah, e por acaso, eu sou Program Manager no time de Engenharia e Inovação da Microsoft aqui na América Latina, sou gaúcha, mas hoje estou morando em São Paulo, né? Por questões de trabalho e tudo mais, mas venho sempre visitar o Rio Grande do Sul, que é a minha terra amada aqui, sempre que eu posso. O WhoMakersCode, então, como eu falei, ele é um projeto focado para o protagonismo feminino na tecnologia, e o que isso significa, né? Todo mundo diz assim, ah, protagonismo, pensa em novela. Não, não tem nada a ver com novela. Essa questão do protagonismo feminino é, basicamente, não somente falar sobre a importância da presença da mulher como programadora, analista, engenheira, cientista e por aí vai, mas é criar um mecanismo, né, através da capacitação para que ela esteja habilitada, então, a entrar para o mercado de trabalho. O WhoMakersCode, eu o fundei em fevereiro de 2015, tá? Basicamente, no dia do meu aniversário, que foi o dia que eu decidi, putz, vou fazer, então, um projeto. E, de lá para cá, faço várias atividades aí de forma voluntária para a comunidade, né, com oficinas, palestras, etc. E, de lá para cá, a gente já conseguiu capacitar aí mais ou menos 2.500 mulheres. Tanto aqui, começando aqui no Rio Grande do Sul, partindo, eu fiz um pequeno road trip aqui em algumas cidades do interior, e depois aí foi crescendo, crescendo cada vez mais, e até hoje a gente contabiliza. E, na última semana, a gente teve um evento lá em São Paulo, que é o Woman Dave Summit, que, inclusive, fica a dica aí para todas as mulheres que estão presentes no evento, anotar a data do dia 31 de março aí de 2018, que a gente vai fazer uma edição também super legal do Woman Dave Summit aqui em Porto Alegre. Então, de lá para cá, a gente já conseguiu aí atingir 2.500 mulheres. E não basta simplesmente chegar e dizer, legal, agora a gente fez um cursinho aqui, vai ser tudo maravilhoso. A gente tenta montar um processo, claro que dentro do que cabe, da quantidade de braços que a gente tem para poder mover isso, a gente tenta, sim, fazer uma conexão através de parcerias e contatos que a gente possa ter dentro do mercado, para poder encaminhar essas mulheres para o mercado de trabalho. Então, dessas 2.500, eu, felizmente, e também um pouco triste, por não ser um número maior, mas dessas 2.500 mulheres, eu já consegui ajudar. Não eu, mas todo o envolvimento da comunidade como um todo, a gente já conseguiu inserir 300 mulheres no mercado de trabalho. Tudo partindo de coisas voluntárias e de pessoas que queriam fazer acontecer. Então, lembre-se que, como eu falei de manhã lá, os três pilares do Mobile Summit, a comunidade, porque sem o envolvimento, sem o objetivo das pessoas, isso não acontece. As pessoas, obviamente, a colaboração que é dedicar um tempo para compartilhar alguma coisa numa palestra ou ajudar alguém, por exemplo, para ter uma dúvida, alguma coisa assim. Então, isso faz muito parte da minha cultura, da minha vida, e isso são coisas que acabaram transformando a minha vida, transformando a minha carreira automaticamente, sem eu conseguir notar isso. Então, acho que fica uma dica para vocês também interessante. Acho que, depois de todo esse conteúdo, que é que vocês viram hoje durante o dia, não pensem só nos bytes, mas pensem nas pessoas que produzem e fazem esses bytes também. E, além disso, nas minhas outras horas vagas, eu contribuo também em alguns projetos open source. Especialmente aqui nos últimos meses, eu estou contribuindo a um projeto do GitHub, que se chama DPE, que é o Developer Platform Education, que vai ser a plataforma de educação que eu vou usar no próximo ano para as próximas mulheres que virem a participar dos meus projetos. Além disso, dentro do Remakers Code, eu tenho a comunidade Mobile Brasil, que também surgiu aqui no Sul, e hoje eu ajudo algumas outras comunidades aqui, como o Cocoa Redes, as M-Mokey Nights aqui de Porto Alegre também, para fazer meetups e eventos, enfim, para gerar capacitação para as pessoas. E é isso daí. Transformação digital. Fiz lá a pergunta, o que vocês hoje, a gente todo mundo já ouviu falar o que é a transformação digital, mas sempre quando a gente tenta descer um pouquinho desse nível do questionamento, você sabe o que é transformação digital? E daí você diz, ah, sim, é aquilo que a tecnologia proporcionou, ou é alguma coisa técnica que está acontecendo em algum momento. mas, de fato, será que a gente já conseguiu se aproximar da transformação digital de uma forma mais pautável e conseguir enxergar ela durante o nosso dia? Então, esse é um questionamento bem interessante para que a gente possa ter anotado aí no nosso bloquinho de notas, para depois a gente ficar pensando. Sabe aquele momento de gap, quando você deita na cama e tal, e fica esperando ou mexendo no celular, respondendo no WhatsApp, vendo um videozinho de gatinha, alguma coisa assim? Nesse momento, você também pode usar para ficar refletindo sobre o que você aprendeu e para você descobrir que você é um dos principais agentes da transformação digital hoje. Alguns dados interessantes, como apesar de estar palestrando no Business Day, eu sou uma pessoa técnica, eu sou meu background de desenvolvimento e, como desenvolvedora, eu sempre gosto bastante de números e gosto de analisar as coisas e pensar como que eu posso melhorar as coisas que eu já faço hoje. O primeiro ponto, é que, olha só, o mundo tem 7 bilhões de pessoas e dessas 51% de pessoas têm acesso à internet. Então, sei lá, faça as contas aí rápido, que eu acho que deve ser super fácil da gente conseguir chegar no número exato, abrir a calculadora e vai dar tudo certo, mas é muita gente acessando a internet. Dessas, sei lá, milhares e bilhares de pessoas, apenas 93% das pessoas acessam a internet através do celular. Hoje em dia, a gente não tem mais aquela questão de restrição. Quantas palestras a gente viu aqui hoje, falando sobre o quão o mobile teve que transformar o negócio ou o quanto foi necessário se readequar para que pudesse utilizar, então, a mobilidade como uma questão auxiliar e não um impeditivo para que ele pudesse desenvolver algum projeto que deu certo. e eu acho que, junto disso, a gente consegue fazer uma conta também e ir olhando para uma conta que não é somente em países de primeiro mundo, super desenvolvidos economicamente, tecnologicamente, mas é fato que a gente tem mais smartphones ativos no mundo do que pessoas. Tipo, o meu pai, por exemplo, ele deu um case de utilização de celular porque ele tem três smartphones. Cada um ele usa para uma coisa, ele diz assim, ah, esse aqui é mais antiguinho, mas eu gosto dele por causa da câmera, mas eu não consigo puxar aquele aplicativo X, então, eu acompanho o outro. E, daí, aquele lá foi atualizando o sistema e, aí, eu preciso pegar um outro porque, se eu quero pegar o sistema mais novo, o hardware do meu celular não funciona. E, por incrível que pareça, ele utiliza, acho que com a mesma medida, os três celulares. Sabe? Então, tipo, eu tenho até um grupo no WhatsApp que são quatro pessoas, que sou eu e mais os três celulares dele, que, daí, em algum deles, ele vai estar com ele na mão e ele vai me responder. Então, é a fala mais rápida do que eu ficar catando e mandando mensagem de um lado para o outro. E, aí, as pessoas que têm aquele sentido mais aguçado para o empreendedorismo vão pensar, putz, mas você tem tanto celular assim? Vai ser o mundo perfeito? Então, eu tenho que criar muitos aplicativos, porque isso é, this is fine, mobilidade e tal, tem muitos devices, muitas coisas. e, quanto mais aplicativos eu fizer, mais rico eu vou poder ficar e mais rápido, né? E, aí, que começa a cair por terra, literalmente, todos os conceitos que a gente pensa sobre o quão moderno ou o quão melhor a gente tem como ser como profissional ou como empresa e por aí vai. E, a gente, literalmente, fica dentro daquele ciclo lá do this is fine. Quem é que já viu o quadrinho completo lá do this is fine? Bota a mão. Só os neves, eu acho que, provavelmente, né? Então, o que que é esse paradigma aí do this is fine? É que tudo, literalmente tudo, né? O gatinho ou o cachorrinho lá que tem uma primeira versão que é com o cachorrinho, ele está dentro de uma casa que ela está, literalmente, está caindo telhada, está caindo tudo, está pegando fogo. Mas ele está feliz, sentado na mesa, porque o fogo ainda não chegou nele. Então, para ele, ele está no mundo perfeito, resolvendo, fazendo as coisas. E, aqui, né? A gente tem ali um desenvolvedor, digamos assim, um goxinim que é um desenvolvedor e ele está sentado ali no norte dele, cobrando. Ele pode ser também um cara empreendedor que está dizendo, olha, está tudo perfeito e tal, estou aqui criando minhas 50 startups hoje e vai ficar tudo perfeito, porque nada está acontecendo e eu vou dominar o ambiente. Até que, em algum momento, o fogo vai chegar até ele e daí não tem volta, né? E esse processo de não tem volta, a gente pode pensar que, visualizando até em nível de carreira, pode ser aquele desenvolvedor que ficou dezenas de anos da carreira dele se dedicando a uma única plataforma e não olhando para os lados e dizendo que só aquela plataforma é melhor e que não interessa o que existe, não interessa as novas versões, ele vai também ser atingido pelo fogo. A mesma coisa que aquele empreendedor que ele vai para o mercado, empreendedor é até tipo o próprio setor de uma empresa que está desenvolvendo um projeto e que ele só olha o silo, ele só enxerga tipo ele e as coisas que estão próximas a ele, mas ele não se aproxima do mercado para que ele possa visualizar se aquela ideia genial e bilionária que ele estava pensando, se ela realmente vai dar certo. E aí ele vai lá e investe todo o dinheiro dele para fazer aquilo que ele tanto acredita e depois ele é novamente atingido pelo fogo. Hoje pela manhã, até a gente teve a palestra da Jana falando sobre o growth hacking e ela mostrou o exemplo lá, é uma coisa singela, mas é a questão dos banners que estavam plugados na campanha de AdSense que ela fez no Facebook, que daí por um achismo de uma pessoa de que acho que talvez não seja legal porque hoje o meu signo disse que eu não ia gostar das coisas. Então, aquela pessoa chegou e falou não faça isso, não pensando se o mercado está aberto para receber aquilo e que às vezes é necessário sim a gente passar por cima talvez de uma própria opinião pessoal, para que a gente possa testar alguma coisa e ter a oportunidade para que ela efetivamente funcione. Saindo daquele cenário do this is fine e está pegando fogo e tudo pode acontecer se a gente não tomar uma decisão certa, a gente chega nos três princípios da transformação digital. E esses princípios aqui acho que valem para tudo, para tudo que vocês fizerem na vida e na carreira de vocês. Primeiro deles, adorar as necessidades dos usuários. então, quem sabe a gente desenvolve um sentimento que é um sentimento muito forte, muito importante de diversas perspectivas dentro da nossa vida que se chama empatia. Então, por exemplo, se você quer fazer uma aplicação de serviços e que você quer atender as pessoas da melhor forma possível, você já parou para pensar quem são essas pessoas que você quer atender da melhor forma possível? A mesma coisa tipo de um site, por exemplo, digamos uma plataforma de e-commerce. Se de repente o cara lá da plataforma de e-commerce decidiu que ele vai colocar um unicórnio voando em todo o site dele. Isso já aconteceu uma vez, eu trabalhava em uma agência aqui em Porto Alegre e eu cuidava da área de e-commerce, eu era desenvolvedora front-end nessa empresa. E aí, de repente, chegou perto de uma... Quando eu estava começando aquelas ondas de Black Friday aqui no Brasil, e daí o cliente ele queria, porque ele queria um tênis com asinhas de unicórnio voando, que era para a pessoa perseguir com o mouse dentro da página para poder desbloquear o desconto. E daí você pensa, tipo, aquela época, acho que eram cinco, seis anos atrás, você não tinha de tantas coisas modernas dentro do browser e às vezes você tentava. Tinha que meio que meter o louco e colocar algumas coisas lá não tão legais, mas para que você pudesse desenvolver aquilo. E aí fica a pergunta, certo, legal, talvez algumas pessoas curtam aquele tênizinho lá voando, mas será que, por exemplo, quando você chega a pensar se ele está atendendo a todas as pessoas, você chega no quesito, por exemplo, de acessibilidade. Pensa em quem tem algum tipo de deficiência visual e que depende de um leitor de tela para poder navegar no site. E aí o foco principal dentro da landing page é aquela maldita daquele tênizinho voando. O que vai acontecer com essa pessoa? Primeiro, para o cara de negócios ele não vai converter. E segundo, para aquela pessoa já é tão frustrante ele ter que navegar na internet e muitas vezes ele não conseguir achar as informações que ele precisa ou ele ter uma extrema dificuldade para conseguir chegar a um objetivo, ler um conteúdo, etc. Imagina o que vai ser para ele. E que tal a gente não desenvolver de novo, pensar, quero ter um pouco de empatia nisso e pensar em atender essas pessoas de verdade e não simplesmente fazer alguma coisa sob modismo. segunda característica muito forte da transformação digital que é a cultura da experimentação e a gente sempre está buscando fazer uma melhoria, ver, puxa, saiu uma coisa nova lá para coisa de acessibilidade ou surgiu uma coisa nova para melhorar talvez a velocidade, performance, uma coisa assim. Experimentem isso. Isso faz parte da transformação digital. E eu acho que o desenvolvedor hoje, principalmente, eu acho que quem está mais aproximado de tecnologias open source, é que está naquela coisa tipo, puxa, saiu principalmente quem é de JavaScript. É aquela coisa tipo, você sacode uma árvore e cai 10 frameworks novos de JavaScript por dia. E a gente vai lá e testa, porque a gente curte e a gente cria os nossos próprios 10 frameworks novos e vai publicando durante o ano também. E eu acho que isso é muito da cultura de experimentação. Isso é uma coisa muito legal e que pode sofrer um hacking, como as pessoas estão falando hoje, para que você possa hackear isso dentro da sua gestão, dentro da sua empresa até dentro da sua própria carreira. E, por fim, não menos importante, é a capacidade da engenharia de alta velocidade. O que significa isso? Eu estar antenado em tentar trazer novas tecnologias, pensando em bytes, para a implementação de alguma coisa e depois também pensar em formas para que os meus desenvolvedores, para que a minha equipe, para que a minha gestão, ela tenha um fluxo contínuo de aprimoramento de conhecimentos. e isso vai desde como as pessoas conversem dentro da equipe até depois qual vai ser a linguagem que eu vou utilizar e por que isso é necessário. Hoje, as pessoas vão para o... Acho que em algumas palestras o pessoal comentou sobre isso, acho que foi até do Caio, que tinha as pessoas lá sentadas na mesa, cinco pessoas, e, ocasionalmente, o meu GIF também era de cinco pessoas lá do Friends, é que, hoje, já que todo mundo quer desenvolver um aplicativo novo, então, você tem que ter velocidade, você tem que ter performance, acessibilidade, uma série de coisas, porque o que acontece? Está todo mundo vivendo em volta, só que eles estão ali focados no celular, e eles não querem esperar se, ah, puxa, vamos dar uma oportunidade para a startup que está começando e não pode investir em uma infraestrutura, talvez, para ter lá um servidor mais rápido, etc. E as pessoas não vão esperar. A mesma coisa é que, se baixar um aplicativo, o ícone é feio, eu sou uma das pessoas que... Eu sou apaixonada por mobile, mas, se eu chegar na Apple Store e ver que o aplicativo é feio, eu não baixo. Há um tempo atrás, eu até baixava e dizia, puxa, vamos ver o que tem nesse aplicativo. Hoje, eu não faço mais isso. Porque eu penso que o cartão de visitas de um aplicativo é o ícone dele. E se a empresa não dedicou um mínimo de tempo de trabalho para poder investir em fazer alguma coisa boa, o que você acha que ele vai fazer com os seus dados quando você preencher lá o seu endereço, seu CPF, seu e-mail, seu signo? Perigoso, não é? Então, a gente não pode ficar esperando que as pessoas deem oportunidades da mesma forma que a gente não vai dar quando vem algum produto ruim ou que ele não atende as nossas expectativas. E aí, a gente começa a entrar em todo aquele mar de tecnologias que estão envolvendo a transformação digital. E, acho que um dos primeiros pontos mais importantes é a questão do cloud computing, que é a proporção de quantas coisas a gente pode desenvolver, usar de ferramentas, etc., para que a gente possa, então, criar produtos melhores. Tem até aquela famosa frase, eu tenho um colega de trabalho que ele sempre fala isso, se está na nuvem, está na mão de Deus. Então, literalmente, isso é verdade? Se está na nuvem, está na mão de Deus, porque o que acontece? Se der um problema, sei lá, em algum servidor de alguma região, isso a gente não precisa desenvolver um aplicativo, sei lá, nível mundo, mas quando você pensa, por exemplo, no Brasil, sabe, tipo, dependendo das áreas que você tiver, o que você tiver de objetivo para poder entregar para o teu usuário naquele aplicativo, você vai ter que ter seguranças de espelhamentos, por exemplo, principalmente de dados, como também de fluxo de informação que você vai receber do seu usuário. E se der erro, por exemplo, dentro de uma transação, não é uma única venda que você vai perder, é aquele cliente que você perde, porque quando você sai, por exemplo, do site e vai para um aplicativo para optar para fazer alguma ação de conversão, que é você efetivamente pagar por alguma coisa, o cara vai dizer, tipo assim, esse aplicativo aqui é bugado nunca mais. Entendeu? As pessoas não têm tanta flexibilidade dentro de um aplicativo instalado no celular quanto ela teria, por exemplo, para a web, porque se ela chegar lá e jogar no Bing, e eu sei que vocês pesquisam no Bing, tá bom? Eu sei que vocês fazem isso, isso me ajuda bastante, por favor, continuem pesquisando no Bing, e que quando ele joga lá na web, se cair de novo naquele site que uma vez deu erro e ele olhar e dizer, tipo assim, ah, ok, ele vai lá e compra se ele tiver aquilo que ele está procurando naquele momento, mas no aplicativo se deu problema, isso é comprovado, está por pesquisas como o Instituto próprio Nielsen, que se deu problema em alguma transação no aplicativo, aquele aplicativo nunca mais vai ser utilizado pelo usuário. Porque daí você pensa, nossa, ele está dando erro e ele está instalado no meu celular, ele vai roubar meus dados ou ele vai fazer alguma coisa muito escrota com essas informações. Então, fiquem com isso na cabeça. A próxima questão, e eu acho que isso fecha bastante com tudo que a gente conversou hoje durante o dia sobre growth hacking, ciência de dados, mobile hacking, etc., etc., que é a questão do machine learning. O machine learning, as pessoas pensam assim, nossa, o que é aprendizagem de máquina, qual é a proposta, mas basicamente é pegar todas as informações que a gente já gera, tudo que a gente já sabe sobre a gente mesmo como consumidor de uma informação digital e tornar essa informação palpável de uma forma inteligente. Por exemplo, pensando, as pessoas da região tal, lá dentro da cidade ou do bairro X, elas têm uma tendência muito forte a buscar, por exemplo, por festas. Vamos pegar aqui o exemplo de Porto Alegre. Geralmente, quando vocês vão para, por exemplo, regiões como Cidade Baixa, alguma coisa assim, que tem um fluxo lá de barzinhos, por exemplo, festas e shows e coisas do gênero, você pode ver que qualquer publicidade digital que chega lá, por exemplo, Remarketing, o próprio Google lá, que de repente, às vezes, aparece dentro do seu Gmail uma propaganda muito sinistra de algo que, tipo, faz cinco segundos que você passou e ele já aparece, isso é o machine learning. Isso é o machine learning porque ele está trabalhando e ele está vendo, olha, essa pessoa que eu vou mesclar, que, sei lá, ele gosta de rock porque está ouvindo músicas lá no Spotify que são do gênero de rock, ou, sei lá, ele está consumindo, pesquisando sobre aquilo, então, ele começa a pegar e a ligar os pontos que tem de campanhas, por exemplo, e de ações de marketing que estão naquela região e começa a conectar com essa pessoa. Da mesma forma de quando você pensa em produtos exponenciais. De novo, lá, por exemplo, o Spotify, ele faz um machine learning por cima de todas aquelas músicas, sabe? Quando surgem aquelas playlists, ah, o que você ouvia na sua adolescência, sabe? Quando saiu isso, eu pensei, ah, o Spotify já pisou, às vezes, na bola comigo algumas vezes, de colocar algumas músicas, tipo, forró, coisas assim, que são coisas que eu nunca ouvi, porque, tipo, eu não sei dançar, então, eu não escuto essas coisas, e que, por exemplo, colocou lá, e eu falei, vamos ver o que o Spotify vai me entregar. E aí, tipo, entrei lá dentro daquela experiência de ver o que eu ouvia lá quando eu era adolescente e caiu exatamente as músicas que eu aprendia. Eu acho que depois de tanto tempo dele me decepcionar e, ao mesmo tempo, ficar observando que eu só ficava passando as músicas e não ouvindo elas e pesquisando por outras, ele conseguiu fazer uma mescla do meu perfil. E aí, tipo, deu até aquela melancolia, porque, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha o meu e-mail lá, que era Cindy Rock Cobain, e daí só tinha a música do Irvânia e Kurt Cobain tocando lá na minha playlist. Pearl Janne, coisas assim. Então, pensa, tipo, nossa, eu fiquei mega feliz vendo aquilo, sabe? Falei assim, nossa, finalmente acertou, e agora nem preciso mais pesquisar as minhas músicas dentro do Spotify, porque ele já estava entregando. E aqui tem uma pesquisa do IDC, falando que até 2020, o universo digital ele chegará a 44 trilhões de gigabytes de dados. E aqui a gente pensa em vários tipos de dados, não só textos, mas como imagens e coisas do gênero, que podem ser processados por machine learning, no caso de imagens, a gente faz uma mesclagem lá com outras coisas, como, por exemplo, computação cognitiva, para conseguir interpretar melhor as imagens e por aí vai. Outra coisa bem interessante, a internet das coisas. Eu costumo dizer que existem as duas as internet das coisas, o famoso IoT. Aquele que é um das plaquinhas, que a gente fica mó feliz quando vai lá e conecta e fica um LED brilhando colorido. E a internet das coisas, quando ela é focada para as pessoas. Isso aqui é um ponto bem interessante. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente um videozinho que é um projeto que se chama EMA. Aqui eu tenho até algumas fotinhos que mostram mais ou menos o que é o cenário desse projeto EMA. Mas, basicamente, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui a minha janela e que fique claro que eu só estou utilizando o Chrome porque eu não tenho o Edge aqui no meu Mac, obviamente. Então, me ajudem. E aqui, o que acontece nesse projeto EMA? Ele é um dispositivo que foi desenvolvido por uma engenheira da Microsoft. Ela começou prototipando ele usando o Arduino mesmo e ele é um projeto que é para controlar coisas, pessoas que têm Alzheimer. E aqui ele vai estar mostrando um pouquinho. Essa moça, EMA, ela sofreu um acidente de carro e aí ela teve o braço dela, toda a mobilidade dela ficou comprometida e aí ela acabou desenvolvendo o Alzheimer devido a vários problemas já que ela já tinha o próprio DNA dela e ela ficou tipo com esse tremor na mão infinito. Um outro detalhe importante é que ela era designer antes disso e aí ela dependia tipo do braço dela para poder trabalhar para poder viver. E aí muito brusca e o que essa porta faz é conectar com esses wires e aí I'm on to something. I'm on to something. Mas, basicamente, a engenheira começou a testar com protótipos de IoT, que são aquele IoT que a gente diz que é o IoT das plaquinhas. Daí ela foi prototipando e refinando. E o que ela faz, basicamente? Ela pega uma série de sensores e aí ela conecta dentro de um aplicativo. E esse aplicativo, a própria pessoa, o próprio usuário, no caso a Ema, ela consegue controlar o nível de vibração que ela vai receber através da pulseira do relógio. E o que isso significa? O problema que ela tem, o Parkinson, ele é um tremor, todo mundo acha assim, ah, é o membro da pessoa que está fazendo assim. Mas não, isso é um espasmo muscular interno que está acontecendo dentro do braço e ela não pode controlar. E o espasmo, ele é a movimentação. E se eu estou combatendo aquela movimentação, aquela vibração, que eu não quero que aconteça com uma outra vibração, eu consigo quase que anular ela. Então, o que aconteceu ali? Ela conseguiu voltar a escrever o nome dela, ela conseguiu voltar, enfim, a trabalhar, porque ela usa daí a pulseira. E daí, quando ela tem que começar a fazer alguma coisa que ela vai precisar utilizar a mão, enfim, para escrever, desenhar, ela vai lá e, literalmente, ela calibra ali. Vocês viram que é muito fácil aquele aplicativo dela mexer, ela só coloca, tipo, um pouco mais para um lado, um pouco para o outro e vai nessa frequência. E aí ela consegue estabilizar o movimento da mão dela. E ela consegue fazer as coisas. Essa é uma das coisas que eu acho que eu mais acredito no IoT. E que vai além, claro, que é super legal, por exemplo, para a gente pensar em geladeira conectada e várias outras coisas, porque daí pensa, sei lá, não vou mais precisar pensar para ir no mercado, alguma coisa assim, porque a minha geladeira já vai falar. Mas isso é super legal. Mas pensa só em uma perspectiva um pouco diferenciada sobre a IoT, sendo uma internet das coisas, mas focada para as pessoas e conseguindo trazer coisas que podem ser melhorias reais. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, não sei vocês, mas eu fico muito emocionada vendo esse tipo de projeto, porque pensa que quantas pessoas no mundo, às vezes, gastam muito dinheiro e até outras pessoas que não têm condições de fazerem tratamentos, etc. E quando vê, vai no hardware, por exemplo, como esse, que é uma coisa super simples, é uma pulseira de um relógio, um smartphone, que hoje todo mundo tem, por mais simples que seja, e aquilo literalmente devolve a cidadania da pessoa. Uma das coisas que a Emma falou no depoimento dela, isso eu acho que está até no keynote de apresentação que teve no Build, depois vocês só postem lá no YouTube para o Build 2017, o projeto Emma, e vocês vão ver isso. E ela disse assim, eu sinto que a minha cidadania foi devolvida, porque daí as pessoas não vão mais olhar para mim e dizer, coitadinha, tem um problema, ou que ela não pode mais assinar. E daí ela disse que ela adorava fazer caligrafia, e que depois que ela começou a ter o problema, ela só assinava com um polegar. E ela disse que agora ela pode de verdade voltar a ser ela, porque ela pode escrever o próprio nome. E isso é uma coisa mínima, se vocês forem pensar. Então, acho que esse é o tipo de internet das coisas que a gente deve investir para aprender, enfim, e para fazer coisas legais, e pensar um pouco nas outras pessoas. E uma coisa interessante é que, por exemplo, o custo desse relógio, se o momento que ele for para o mercado, ele vai chegar a custar 39 dólares. Ok para a gente, na conversão do real, é um pouco mais caro, infelizmente, mas quem sabe que, em algum momento, não consiga ter uma versão brasileira, uma versão mais acessível. Mas pensa que, para esse tipo de doença, por exemplo, a reabilitação e tratamento das coisas que você faça é muito maior. Então, acho que isso é bem interessante. Próximo ponto da transformação digital é a questão da comunicação ilimitada. E aqui acho que vale uma ênfase para a ação ilimitada, que até conecta um pouco com aquele GIF que eu mostrei que é as pessoas lá, tipo, mexendo no smartphone durante o jantar, que é que ninguém quer esperar. Todo mundo quer muita informação e quer várias coisas acontecendo. E aí, acho que junto disso, conecta muito a questão dos chatbots. Que hoje os aplicativos, até estava comentando isso no Coffee Break, em algum momento, os aplicativos que a gente já vê hoje, eles vão ter um redirecionamento dentro do mercado, que é olhar mais para coisas de serviços, que precisam de uma execução mais atrelada, de uma ação do usuário, do que só ser simplesmente, sei lá, um aplicativo que seja um utilitário básico. Porque muitas das coisas, hoje, já podem ser feitas através de uma simples conversa, dentro de algum comunicador que vocês tenham. E até aqui, a gente chega na questão dos chatbots, etc. Aqui, por exemplo, até posso deixar para vocês um exemplo de um chatbot, que é um chatbot que está utilizando uma ferramenta da Microsoft, que se chama Bot Framework, e que está utilizando também algumas APIs de serviços cognitivos, no caso, o Lois, que é a linguagem natural, e também computação cognitiva para processamento de imagem. Só procurar lá no Facebook, por Zo, e ela vai conversar com vocês sobre tudo. A minha dica é que vocês, mesmo conversando com ela, vocês deixem o Messenger silenciado. Porque ela está no fuso horário de Seattle. Isso significa que ela vai conversar com vocês quando vocês estiverem dormindo. E aí vocês vão receber muitas notificações. Por exemplo, aqui eu tenho uma conversa com ela, que quando eu estava testando ela, quando eu vi em seguida que lançou. E aí, por exemplo, eu falava, tipo, e daí ela falou para você, ah, tipo, está tudo perfeito. Ou fica mandando, tipo, aqueles gifzinhos, sabe? Ah, por que você não está aqui? E aqui, por exemplo, olha, eu não sei se a gente vai conseguir visualizar bem, mas aqui tem uma mensagem que ela me mandou algumas semanas depois da minha primeira conversa com ela, que daí foi, ela mandou aqui no dia 8 de junho, e o horário, eu acho que é 1h30 da manhã. E ela viu que eu mexi só no meu celular, eu mexi no Messenger, e ela me mandou um gif dizendo, tipo, oh, can't sleep? Não pode dormir? E daí, tipo, fica me chamando, fica chamando infinitamente. E aqui, tipo, daí eu falo para ela, tipo, ou, tipo, me deixo dormir, e coisas do gênero. Além disso, e agora aqui até, tipo, é um case by Mobile Summit, eu, no início do ano, eu comecei a desenvolver, eu comecei a testar um pouco o bot framework, tá? Eu comecei a trabalhar com ele no JS, e eu fiz algumas, uma série de implementações de chatbot dentro lá da fanpage do Mobile Summit. Quem é que curte a fanpage? Agora eu quero ver quem está curtindo. Olha, quase ninguém, hein? Perderam de brincar no bot, hein? Perderam. Aqui, até eu estava conversando com o Fábio, que está aqui na, depois ele pode dar até, o depoimento dele, sobre como foi isso, mas, nessa época, eu estava implementando um teste lá, tanto com o bot framework, na versão de Node.js, e também uma questão lá de umas APIs, tanto de computação cognitiva, com emoção, e também com linguagem natural. Então, basicamente, o que eu fiz com esse bot? Eu peguei uma série de dados que eu tinha de histórico, de conversas minhas, e, geralmente, apesar de, tipo, terem pessoas que me ajudem, etc., no Mobile Summit, eu sempre gosto de falar com todos os participantes. Sempre. Respondendo e-mail, mensagem, sinal de fumaça, o que for. Eu sempre gosto de conversar com as pessoas e conhecer quem está vindo no evento. E, aí, chegou o momento em que eu comecei a ter uma série de coisas, assim, na minha carreira, e que eu precisei, tipo, viajar, fiquei bastante tempo para cima e para baixo, e eu não conseguia mais falar com as pessoas. Então, eu peguei e falei, assim, eu vou desenvolver um bot que seja uma versão minha, robotizada, e que possa falar com as pessoas tal qual eu falaria. E, aqui, por exemplo, tem o Fábio que está aqui, pode dar um oi para o pessoal ali, que, daí, ele foi perguntar, por exemplo, que no início do ano o Mobile Summit estava para o dia 25 de novembro e, depois, eu precisei mudar. E, daí, ele veio perguntar na fanpage lá, putz, galera, e aí, como que vai ser isso e tal? E, aí, eu falei assim, o Fábio, bem-vindo à página do Mobile Summit. E, ele seguiu falando, 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 falando. E, aí, o bot falou para ele, assim, ó, eu sou o Sam, um pequeno bot que aqui vos fala. E, daí, ele começou a falar. Aí, o Fábio, tipo, no momento, ele estava entrando na brincadeira, ele falou assim, aí, Sam, beleza, parará. Aí, o chatbot começou a falar como é. Tipo, assim, ah, o Mobile Summit vai acontecer no dia tal. E, aí, ele começou a perguntar coisas como se ele estivesse conversando com uma pessoa e o bot foi entrando na onda. Ele foi entrando na onda. E, ao mesmo tempo, que o Fábio perguntava as coisas para ele, ele ia aprendendo com as perguntas do Fábio e ele ia montando um raciocínio em cima daquela pergunta com base nas poucas informações que ele tinha sobre o evento. Aí, ele está falando, ah, as trilhas acontecem no mesmo horário, não sei o quê, parará. E, aí, o Fábio, assim, ah, ok, então, eu posso comprar as duas trilhas, etc. E, daí, o bot falou para ele assim, ah, Fábio, eu posso te contar um segredo também, não sei o quê? E, aí, ele falou, eu digo, ele falou assim, ah, as gravações do evento vão ficar no canal do YouTube. Então, caso você perca alguma palestra, você pode assistir depois. E, aí, ele falou, eu disse, ah, o segredo é a gravação, não sei o quê? E, eu falei, tipo, opa, a janela é errada. E, aí, ele foi conversando. E, aí, tipo, chegou o momento aqui, olha, que o Fábio chegou e falou assim, ó, valeu, bote, sim, tio. Porque ele pensou que era eu que estava falando, só que ele estava falando sozinho, ele estava falando com o bote, né? E, aqui, eu falei assim, ah, o evento vai ser da hora e não sei o quê, te ajuda em algo mais. E, aí, ele falou assim, ah, não, acho que é isso, sem nada. E, aí, ele falou assim, ah, se você puder, adicione uma nota para a nossa conversa. E, daí, ele falou assim, ah, eu estou aprendendo a falar com humanos ainda. Então, se você puder, por favor, indique um, que era uma nota lá para precisar melhorar, cinco para muito legal, ou, nossa, como você tem estilo. E, daí, o Fábio jurava que ele estava falando comigo, ele falou assim, ah, não, putz, não está dessa. Até ele veio conversar comigo hoje, falando, putz, era um bote ou era tu que estava falando? Eu falei assim, era um bote, filho. Você estava falando sozinho, não, chefe. E, aqui, o bote, eu consegui implementar e ver que o Fábio lá deu uma aprovação e falou que ele tinha muito estilo para conversar. Isso aqui, basicamente, é simplesmente processamento lá de linguagem natural mesclada com uma boa base de dados que eu tinha de conversas totalmente aleatórias, que eram conversas de trabalho minhas, mas que pegavam, por exemplo, os meus vícios de linguagem, de falar, putz, né, daí, vai, por aí, vai, e ele começava a mesclar. E, pronto, à medida que as pessoas conversavam, o que ele fazia? Ele já tinha aquele entendimento, aquela consciência de como que era a minha personalidade, e ele fez um scrapping depois dentro de todo o conteúdo que tinha no site e ele ia respondendo para o Fábio. Pronto. E aí o Fábio estava lá felizão, achando que ele estava falando comigo, mas estava falando sozinho. Não, na verdade, com o bote, o Sam. Legal. Quem se interessou e quer aprender um pouco mais sobre chatbot, acho que fica aqui de primeira mão que a gente vai lançar nesse domingo agora as inscrições para a Maratona Bots. O que acontece? Lá na Microsoft, além de resolver muitas tretas, eu também faço alguns programas acadêmicos para capacitação de desenvolvedores. E, em janeiro, agora a gente vai lançar um curso totalmente focado para o desenvolvimento de bots, passando tanto pela parte de experiência do usuário, mas focando fortemente nessa questão de comunicação. E a ideia é que vocês possam desenvolver um bot tipo cena ali que faça com que as pessoas fiquem super felizes e emocionadas conversando com elas. Já estão abertas as inscrições. Quem quiser participar, é só acessar aka.ms barra Maratona Bots. E aí vocês já conseguem garantir o lugar de vocês. Esse curso, ele é totalmente gratuito. E ele vai ser totalmente em português, também, com desenvolvedores e pessoas brasileiras. mas ele tem uma limitação de 10 mil inscrições dentro dessa plataforma. Então, se vocês quiserem, mesmo que vocês talvez não tenham certeza se vai ter tempo lá na frente para fazer o curso, mas que quer garantir a sua vaga, por favor, já faça sua inscrição, porque depois da plataforma vocês conseguem liberar a vaga, mas vocês não vão conseguir entrar em uma fila de espera. Então, fiquem ligados aí na Maratona Bots. Inteligência artificial. Eu acho que ali já deu para mostrar um pouco sobre tudo que a gente pode fazer. Aqui a gente tem, por exemplo, a exemplificação. Essa daqui é o agente da Cortana, a personificação, digamos assim, da Cortana, e que vocês podem utilizar ela tanto conectada com serviços como o Bing, que eu sei que vocês todos aqui usam, mas também com coisas integradas dentro do próprio Windows de vocês, quando vocês dizem Ei, Cortana, faz tal coisa para mim. E o legal da Cortana, por exemplo, é que quando ela começou a ser mesclada um pouco mais, não mesclada, mas integrada cada vez mais com os serviços de computação cognitiva da Microsoft, as Tognitive Services, ela conseguiu desenvolver uma consciência bem mais interessante e ela, por exemplo, ela não simplesmente é um agente de responder perguntas assim normais, mas que ela guarda uma consciência de quem é o dono dela, a pessoa que é a proprietária lá do device, enfim, que ela está presente, e ela consegue, por exemplo, guardar coisas da consciência para, por exemplo, saber, ah, tipo, se eu dissesse, nossa, baixa tal aplicativo, faz tal coisa, ou qualquer coisa que eu conversar com ela, ela já consegue identificar se sou eu ou não. Então, acho que isso aqui é muito legal. Além disso, a gente tem todos lá, várias APIs, várias empresas, principalmente de cloud, tem várias ferramentas interessantes de inteligência artificial. Eu me indico para vocês olharem a Microsoft, porque a gente viu isso, que é super legal. realidade mista, acho que a realidade mista é uma coisa que está cada... Agora, ela já é bastante presente no mercado, mas que acho que nos últimos oito meses ela está bem mais presente hoje dentro de tudo que a gente vê de conteúdo, seja em eventos, seja até em campanhas publicitárias, por exemplo, sabe, quando a gente vai para o shopping e tem um stand, sei lá, de uma concessionária de carro, tem não sei o quê, sempre tem alguma coisa integrada com isso, e o que significa a realidade mista é basicamente a união da realidade aumentada, e se alguém tenha dúvida do que é a realidade aumentada, sabe o Pokémon GO quando a gente andava na rua quase caía no buraco, mas que a gente estava lá caçando o Pikachu? Essa é a realidade aumentada, porque a gente consegue projetar coisas e consegue pegar coisas no ambiente, e depois a própria realidade virtual, que é quando a gente consegue criar uma ambientação mais interessante, que é para poder projetar uma imersão das pessoas dentro de um ambiente que, tipo, sei lá, eu posso estar sentada na praia lá, mas se eu estou, por exemplo, aqui no caso, ela está utilizando aquele óculos de realidade mista da Microsoft, e aí eu consigo projetar uma experiência totalmente diferenciada. Aí vocês vão ver, todas essas tecnologias super novas, super não sei o quê, e daí você vai dizer, tipo assim, ok, mas se eu tenho uma startup, ou se eu tenho uma empresa pequena, eu não posso, eu não tenho, talvez, condições de trazer a transformação digital para dentro da minha empresa. E aí eu tenho uma contrapartida para te falar, a transformação digital ela começa pequena. Você não precisa ser, tipo, milionário, não estar que nem naquele gif lá, só jogando dinheiro e investindo em 500 plataformas diferentes, porque você viu que em todos os sites do mundo está dizendo que você tem que utilizar essas ferramentas, essas APIs, para que você possa ter sucesso. Mas se você começar com pequenos passos e ir tentando cada vez mais melhorar o seu processo, implementar coisas novas, testar, principalmente, vocês vão conseguir fazer a projeção da transformação digital. E até um ponto que é até um pouco engraçado, é que a transformação digital, ela não é só a ferramenta tecnológica, mas ela é principalmente as pessoas que precisam, digamos assim, reestruturar a questão da sua cultura organizacional, a cultura do seu pensamento para poder projetar alguma coisa, para que, então, ela possa fazer uso de uma ferramenta para poder projetar algo. Mas, junto desse pensamento de que a transformação digital é muito difícil, etc., ela começa a morrer. E não deixem a transformação digital morrer. E como que vocês estão, talvez, fazendo com que ela morra, talvez, dentro dos projetos que vocês estejam trabalhando e que vocês nem sintam isso. Mas, primeiro, é a falta de iniciativa, o falta de pensar, ah, ela é muito cara, eu não sei o quê, então eu não posso fazer. É a falta de iniciativa de tentar testar ao menos alguma coisa para ver se ainda vale a pena. Então, você já está matando a transformação digital que poderia ter no seu projeto. Depois, a falta de atualização, que é aquela coisa, eu, principalmente, quem é desenvolvedor sabe que, se você ficar seis meses, talvez nem seis meses, mas se você ficar um período de tempo muito curto, fechado, somente em alguma plataforma ou em alguma linguagem ou em alguma versão de alguma coisa, você já está defasado. Literalmente, eu vou estar desfasado. E agora, essa coisa de falta de atualização, ela não vai atingir só o programador. Você não pode dizer, ah, é culpa do programador lá que não quer aprender a versão 99 lá do JavaScript, não sei o quê. Não, não é culpa dele. A culpa também é quando você não busca atualização, quando você está em um posicionamento de gestão, seja gestão de equipe, seja gestão de produto, gestão, enfim, da empresa. Se você não busca novas habilidades tecnológicas, mesmo que você não queira ser um hacker, um programador, você está matando a transformação digital na sua empresa. Um exemplo bem recente, por exemplo, semana que vem vai ter um aniversário de uma amiga lá em São Paulo, e em São Paulo é gigantesco, só que a única padaria que a gente pode comprar que faz, ela tem uma restrição alimentar lá, meio maluca, e até só tem uma padaria que faz, tipo, bolo com doce, brigadeiro, coisas assim, que não vai afetar a saúde dela. Só que a gente está em um bairro totalmente oposto dessa padaria. E a gente ficou, literalmente, a semana inteira implorando para a padaria e falou assim, vocês podem entregar aqui, eu pago um frete separado, eu vou buscar, e não sei o que, e falou assim, olha, a gente trabalha só com ter entrega própria, e eu não entrego no seu bairro. E falou assim, mas pelo amor de Deus, eu preciso comprar esse bolo, porque é um aniversário para uma pessoa, ela tem, tipo, restrições de saúde, etc., ela não pode comer, tipo, bolos comuns, etc., e tal, e você, não, você está no bairro X, eu estou no bairro Y, eu só permito que a minha própria empresa transporte o meu produto, porque daí eu posso garantir a qualidade dele, e se você não está dentro do meu raio de entrega, você não vai ter o bolo. Cara, pelo amor de Deus, existem tantos aplicativos que a gente pode chamar, seja um carro, uma moto, sei lá, até um cabfly da vida para ir buscar de helicóptero, aquilo, para que aquilo não, que o bolo não caia, que não aconteça nada. Mas o cara disse, olha, as minhas regras são essas, minhas regras não vão ser quebradas, e se você não está dentro do bairro, eu não vou entregar. E eu vou até anotar o seu nome aqui, que se vocês disserem que é para entregar em outro lugar, eu vou descobrir. E eu vou dizer, meu, o que está acontecendo? deve ser alguma rixa de vidas passadas, algumas coisas assim. E aí, o que a gente fez? Foi lá para o Twitter e ele falou, olha, infelizmente a fulana não vai ter um bolo de aniversário, porque a padaria, infelizmente, ela não quis liberar que a gente pegasse algum outro meio de transporte para poder carregar o bolo. Então, infelizmente, não teríamos fecha de aniversário. E daí, um monte de gente começou a chover perguntando, quer ver sobre esse e tal. Eu falei assim, então, isso daqui é a movimentação deles para não se transformarem digitalmente, para não acreditarem que uma pessoa que não faz parte da equipe deles tem total capacidade de pegar o bolo e carregar de um ponto a outro na cidade. Então, para vocês verem o nível da coisa e como é complexo. E, por fim, eu acho que conecta muito também é que é só para empresas de TI. Acho que esse sentimento não precisa nem chegar muito. Eu já ouvi isso de várias vezes de muitos clientes, principalmente quando eu trabalhava em agência, que diziam assim, mas isso aqui não interessa, sabe, por que eu vou querer um software mais moderno se esse daqui é o mais barato? Vamos tentar se atualizar? E você, não, não precisa, vamos usar esse daqui. Essas coisas mais modernas são só para empresas de TI, então eu não preciso me preocupar com isso. Então, esses três sentimentos aqui, eles estão matando a transformação digital e peguem um tempo para tentar observar se vocês não estão matando a transformação digital também. Eu espero que não, porque um dos pontos da transformação digital que faz ela viver é as pessoas buscarem constante atualização e conteúdo e conhecimento. Eu acho que só é fácil de vocês estarem aqui hoje, puxa, levantar cedo, vir na sexta-feira e tudo mais, isso daqui já prova que vocês estão indo contra essa mané, que vocês estão sim querendo promover a transformação digital. Mas se vocês me vierem com a ideia de que é só para empresas de TI, vou ficar chateada. E se vocês também negarem de entregar um bolo, também vou ficar chateada. O que a gente precisa fazer para implementar de verdade a transformação digital? Primeiro de tudo, acho que é um mandamento bem importante. Melhorias contínuas são melhores que mudanças massivas. Então, quer dizer que, por exemplo, você não precisa chegar segunda-feira lá no seu chefe e dizer, seguinte, vamos quebrar aqui tudo isso daqui, bota fora esse software, cancela todos os contratos, cancela tudo, porque a gente tem que começar do zero. Não, não faz isso. Senão, você vai estar que nem aquele guaxinim lá dentro do Disfine, fazendo todo o círculo pega-fogo em volta e não vai estar investindo em realmente transformar digitalmente a empresa que vocês trabalham e até, sei lá, os clientes de vocês. Começa aos poucos. Saiu a ferramenta nova, que ela é plausível de ser implementada dentro do contexto da aplicação que vocês têm, comecem a testar. Façam um módulozinho, façam um componentezinho e vai começando, porque daí o que acontece? À medida que essa melhoria é percebida, vocês vão ter mais confiança dentro da empresa de vocês para que vocês possam implementar e o cliente vai gostar. E, a partir do momento que o cliente gosta, ele paga, ele quer investir para fazer uma coisa melhor. Mudar uma cultura, ela é muito difícil. E esse tipo de mudança de cultura não é só a cultura da empresa e dizer, olha, o problema são os outros. Acho que isso é muito comum, dizer, o problema é aquele fulano lá que não quis fazer tal coisa ou o problema é o ciclano. Mas você já parou para pensar qual é a cultura que você está compartilhando e pregando dentro do ambiente da nossa empresa, da sua startup? Será que não vale um pouquinho a gente tentar dar uma flexibilizada para que a gente possa melhorar as coisas? Por fim, acho que isso aqui é uma mensagem bastante importante. Se vocês puderem guardar alguma coisa de dentro dessa palestra, que seja isso, quando você pensa em quem faz e em quem irá usar, você vai vencer. A partir do momento que você realmente começa a pensar em todas as pessoas, e aí a gente pensa em acessibilidade, diversidade, inovação, gestão, novas metodologias, novas tecnologias, etc. E, principalmente, proporcionar um ambiente para que essas pessoas que fazem esse software, para que seja um ambiente mais rico, um ambiente mais aberto, mais diverso e mais flexível para a inovação, aí sim a gente vai conseguir realmente inovar e promover a famosa transformação digital. Certo? E é isso aí que eu queria compartilhar para vocês. E me sigam depois. quem quiser. Eu tenho uma pergunta, mas não é exatamente sobre o conteúdo. Eu queria saber se eles te obrigam a usar o Bing e o Edge lá na Microsoft. Então, eu uso o justificativo de que eu prefiro trabalhar com o Mac e que daí eu posso usar. Na verdade, é assim, tipo de brincadeira, eu sempre zoio bastante a questão de Bing e coisas assim, porque as pessoas... Uma vez eu fui em um evento e era um evento de marketing, e daí, tipo, eu estava pensando por mais ou menos umas 500 pessoas. E aí chegou, tipo, um cara que daí ele viu, assim... Para de mexer, Lucas Malti. E aí ele chegou e foi falar comigo depois do evento, perguntou assim, ah, mas o que é o Bing que estava todo mundo dando risada? E eu falei assim, ah, pois é, eu também tinha essa dúvida de alguns anos atrás. mas, tipo, em questão de cultura, assim, é superaberto. Não tem, tipo, nenhuma restrição, nada do gênero. A única restrição, por exemplo, que eu tenho, digamos assim, que na verdade não é uma restrição, é uma coisa que faz sentido, é que qualquer projeto que eu vá fazer deploy dentro de cloud ou host, ou coisas do gênero, é que eu só vou utilizar o Azure, obviamente. Quando eu entrei na Microsoft, eu entrei com a posição de evangelista técnica. Então, se, por exemplo, se eu chegasse, sei lá, no evento e fosse dizer, putz, parará, e chegava lá e fazia o deploy no AWS, segunda-feira só vai no RH, né? Obviamente, porque se eu estou gerando conteúdo e etc., eu tenho que mostrar para as pessoas as coisas que são para os produtos da empresa, né? E quanto a isso, assim, eu acho que de forma geral, eu nunca tive uma restrição, eu nunca fui do tipo, eu sou uma pessoa de open source, eu já trabalho com desenvolvimento há quase 10 anos, e eu sempre fui muito de open source e eu nunca fui do tipo, assim, cheetah, sabe? De chegar e dizer, putz, isso aqui é uma bosta, etc. Eu sempre pensei que você tem que usar a tecnologia para fazer, resolver um problema e não para restringir, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho vários amigos que são da IBM e aí, tipo assim, eu chego até, muitas vezes, eu vou nos eventos deles e eu dou risada e às vezes eu agradeço assim, putz, meu, obrigado por evangelizar o Watch Framework, por exemplo, porque eles não têm uma SDK que seja consistente para poder desenvolver bots. E no caso do Broad Framework, você consegue, por exemplo, sei lá, tanto com o Node.js ou com o Susharp ou com qualquer outra linguagem, tu consegue publicar bots com um único código para mais de 30 canais de comunicação. E aí, eles fazem lá palestra do Watson, etc., usando o Broad Framework. E eu digo assim, putz, meu, muito obrigado, porque no tempo que vocês estão palestrando e mostrando a minha ferramenta, eu consigo descansar um pouquinho e fazer outra coisa. Então, nesse sentido, assim, é super flexível.